Fala galera, estamos começando mais um vlog do William e Andressa pra vocês e hoje com uma participação super especial do nosso parceiro comediante LP Beatbox. Então é o seguinte galera, a gente fez um desafio pro LP, separamos em uma filha nomes de personagens e na outra nomes de músicas. Ele vai ter que cantar uma música imitando aquele personagem, vocês vão ver aí o que entendeu, eu acho que vocês vão gostar, hein? Sim, bora conferir então. Tudo bem? A gente preparou um challenge. Um challenge, vamos dar uma challenge do William e Andressa. Vamos ver a primeira. Tá misturado aqui, viu? Luciano, que nossa amiga, Luciano. E o Alcura, 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 bicho, é aqui no Parco do Carilhão 2, tô aqui gravando vídeo com o William e Andressa, bicho. Nada mais, nada menos, bicho, que hoje aqui no Carilhão a gente vai cantar a música Logo Eu. Logo Eu. Logo Eu. Hoje é diferente, Luciano. Hoje no seu programa aqui, na verdade, quem vai cantar mesmo sou eu. Deixa eu pegar seu tom, velho. Logo Eu, Logo, 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 Pegou o meu tom? O seu tom acho que é Dó, velho. Logo Eu que nem pensava, eu não imaginava, bicho, te merecer, agora sou o morador desse amor. E agora você vai imitar o Zacarias cantando Cetopa. 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 E a paz. Uuuu. O Zacarias. A loja em que? Cetopa. Cê colocou Ezaca. Ezaca? E esse? Ai, já vou ser zoada. Ai, minha. Ele, assim, como eu tô zecando. Hahahaha. Hahahaha. Zacarias cantando Cê topa, é ou não é, Andressa? Cê topa, vamos lá. Tem dois filhos e um cachorro, um ebretão, um filme lá em 20 agosto, e daí, Cê topa! Ai meu Deus! Ah, nossa, essa aqui eu adoro, gente. Velha e surda. Na sua época lá, que tipo de música a galera gostava de escutar? Eu gostava muito de ouvir Calvi e Peixoto. Eu gostava muito na minha época de ouvir Marcelo D2. Marcelo D2? Mas tocava na sua época? Bezerra da Silva, Laurence Lorivaldo. Canta aí. Laurence Lorivaldo. Qual o tom que a senhora canta? Eu canto a Dó. É Dó? Dó, é. Laurence Lorivaldo. A imagem da minha mãe, que ela gosta de música, eles são bem antigos, modão de viola. Menina dobreia, eu não me lembro como se fosse agora, volta de novo ao tempinho da escola, novamente pra você chorar. Muito bom, né? Eu vou chamar. Eu vou chamar. Mas não fica assim, não, velho. A vida... Não fica assim, não. A vida é uma caixinha de surpresa, né? Você enfia a mão, não sabe o que tem na mesa, não. Imagina se você enfia e acha o pacote. Aí é perigoso. Então é isso aí, galera. Esse foi o vlog de hoje. Com a participação especial do nosso parceiro LP, que manda bem demais, engraçadíssimo, e tá com um vlog super legal, que chama TVLP, que vai estar aqui na descrição do vídeo pra quem curte o vídeo, né? É, curte a página dele, dá uma força aí, hein, gente. É, William, vamos mandar, acho que assim, tem um pessoal que fala, pedindo pra gente, tocar uma música nossa. Vamos mandar aí pra galera? Claro, Casa na Praia, uma palhinha pra vocês assim, ó. Vamos lá. Escrevi alguns poemas, percorrei no que falar, e gravei as nossas músicas pra gente escutar. Procurei no meu quarto, minha câmera e meu velho violão, eu fico pronta a seis, te espero no meu prão. Arrumei a minha mala, vou correndo te encontrar, aluguei casa na praia, para a gente se amar. Quero te levar pra longe, eu vou sem mais ninguém, e depois que o sol ar, tudo vai ficar bem. E a gente vai amar, no balanço da rede, a gente vai amar, com as ondas do mar. E a gente vai amar, rolando na areia, você sua sereia, eu vou ser o céu e o mar. Te amar, te amar, te amar. Esse foi o blog do Iriandre, só valeu! Mais um like, bem!